Café ao restaurante crioulo, mesmo no coração do Luxemburgo. Aberto da segunda a sexta, das seis e trinta da manhã, a uma da madrugada. O serviço do restaurante durante todo o dia, com especialidades cabo-verdiana e portuguesa. Peixe, carne, a tradicional cachupa e petiscos diversos. Um rendezvous, uma bom marcante, que vai jantar num restaurante. Aos fins de semana, música cabo-verdiana ao vivo. Isto é garantido com os maiores artistas cabo-verdianos no Luxemburgo. Sob a gerência de Manuel Dias e Domingos Leal, a Café Crioulo garanta um ambiente acolhedor, um ambiente 100% cabo-verdiano. Aceita-se proposta para festas de aniversário, batizados, etc. Para mais informações, não hesitem em contactar o telefone 2629-6871, Café Crioulo 100% cabo-verdiano. Café Crioulo, Café Crioulo. Estamos abertos todos os dias, desde as sete da manhã à uma da manhã, com os nossos eventos, como sempre. Sexta-feira, karaoke, cabo-verdiano e também em português. E ao sábado, sempre música ao vivo. Café Crioulo, Café Crioulo. Temos Catechupa, temos Amoreia, temos Torrermos, temos Costolatóis de Boi à Moda Portuguesa, temos Pulbo, um bom pulbo, um bom bacalhau. Aqui é como estejamos em Cabo Verde. Com boa clientela cabo-verdiana, eles são bem-vindos a esta casa. Café Crioulo, Café Crioulo. Café Crioulo.